Oi, vamos falar um pouquinho de primeiras impressões do Aoxitiv da Avene. Esse vídeo vai ser de primeiras impressões porque eu acabei de comprar o produto e depois eu vou fazer o vídeo testando por um mês com foto e tudo certinho. Então se você quer ver esse segundo vídeo de resultado, se inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo para eu saber que você gostou e vamos falar um pouquinho mais desse produtinho. Eu sigo um canal da Lu Vilela, eu vou deixar aqui no box de informações para você ir lá dar uma olhada se você é uma pessoa que gosta de skincare ou quer entender um pouquinho mais de skincare. Ela é uma mulher de pele já madura um pouquinho, então ela entende bastante, ela usa bastante produto e dá o feedback dela, um feedback muito técnico assim, muito legal de assistir. E aí em um dos vídeos dela, ela falou que talvez a melhor vitamina C que ela já tem usado foi a Aoxitiv da Avene. E aí esse é um produtinho bem caro assim, ele chega perto dos 200 reais. Então o que eu fiz, eu aproveitei a Black Friday para ficar pesquisando o preço dele e eu comprei ele no Shoptime por 123 reais e aproveitei né, não comprei só um, comprei dois. Pessoal, sobre os efeitos da vitamina C e da vitamina E, eu gostaria que vocês assistissem vídeos específicos, principalmente da Lu, porque eu não tenho essa técnica toda para explicar aqui para vocês, eu só sei que vitamina C é um antioxidante, tá? Que ele faz a pele ficar mais bonita ao longo do tempo. Ó, ele vem nessa caixinha aqui, tá vendo? Ele tem uma parte da embalagem aqui fora. É um serum defensor antioxidante para todos os tipos de pele. Aqui fala mais ou menos o que ele faz. Ele tem a liberação contínua de vitamina C e E ao longo do dia, tá bom? Corrige rugas, linhas finas e a tonalidade regular. Defende a pele das agressões externas, devolve a luminosidade. Eficácia comprovada a partir de 21 dias. Tem uma textura aqua serum, absorção imediata, adapta a todos os tipos de pele, até mesmo as oleosas. Aqui, dentre as informações que eu acho que não vai dar para vocês verem, fala que o resultado é uma pele tonificada, luminosa, radiante e com aspecto ainda mais jovem. As rugas e linhas finas são atenuadas, a tonalidade da pele é homogenizada e o rosto ganha uma fisionomia revigorada. O modo de uso é aplicar pela manhã e, ou à noite, sobre a pele limpa do rosto, pescoço e colo. Gente, aqui na caixinha própria do produto tem uma outra informação. Dentre os resultados, fala que os poros são reduzidos, as rugas e linhas finas são atenuadas e o rosto ganha uma fisionomia revigorada. Então, aqui na caixinha, ele fala sobre poros reduzidos também. Ó, então o produto vem assim, ele vem com tipo uma bula. Uma informação extra dessa bula é que todos os produtos da Avene vem com a água termal da Avene na composição. E aqui nessa bula, ela fala que a água termal da Avene é um calmante e anti-irritante. Então, essa é a embalagem do produto. Não tem muita informação aqui atrás, tá? Fica mais na caixinha mesmo. Então, se você puder guardar uma caixinha ou, pelo menos, a bula, é interessante. Ele vem com 30 ml. E a validade que fica aqui embaixo, que eu imagino que seja a validade, é de março de 2020. Limpei a pele com o sabonete de limpeza que eu costumo usar, tá? Nesse mês que eu vou usar o Auxi-Tip, eu não vou trocar mais nada da minha rotina, tá bom? Só o que vai entrar vai ser ele. Vamos tirar uma foto, então, do antes de eu testar o Auxi-Tip. Agora, vamos dar uma olhadinha na textura e na fragrância dele. Ó, realmente é um sérum bem levinho, bem gelzinho mesmo e grossinho, tá? Ele vai demorar um pouquinho pra absorver, tá vendo? Ele é mais grossinho. Vamos ver a fragrância dele agora. Gente, é bem cheiroso, tá? Ele é um produto de creme bem cheiroso, sim. Um produto de pele bem cheiroso. Lembra, tipo, os cremes da Avon que a nossa mãe passava, sabe? Que a gente colocava um pouquinho no rosto. Bom, mas eu quero testar ele no rosto pra ver como ele vai funcionar numa primeira vez. Lembrando que eu sei que esse produto é um produto a longo prazo, de efeito a longo prazo, tá bom? Eu só tô mostrando as primeiras impressões de textura, de como ele vai se comportar na pele agora, tá bom? Vou dar um zoom em vocês, pra gente ver melhor. Ele não fala a quantidade que é pra colocar, tá bom? Então eu vou colocar pouco e se eu precisar, se eu achar que minha pele absorveu, eu coloco mais. Vou colocar uma gotinha aqui. Vamos lá ver. Vou usar um dedo só, que a Lu ensina a usar um dedo só, pra nossa mão não absorver mais o produto. Ó, já absorveu. O dedo começa a não deslizar mais. E a minha pele ficou um pouquinho vermelhinha. Uma textura muito gostosa, muito confortável, assim. Eu acho que não é um produto que a gente vai ficar sentindo, ou deixar oleoso, sabe? Ó, vocês podem ver que esse lado, a circulação tá mais ativa. Tá um pouquinho mais vermelho, mas já, tipo, da testa... Opa! Da testa já passou, tá vendo? Ó, vamos ver um pouquinho de perto a diferença dos dois lados. Do lado que eu passei, eu vejo um pouquinho mais de poros abertos. Por quê? Eu vou explicar o que eu vi a Lu explicando num vídeo dela. Quando você tem imperfeições, quando você passa algo luminoso em cima de imperfeições, essas imperfeições evidenciam. Então quando você tem imperfeições, você tem que colocar algo opaco, algo mate por cima, pra disfarçar imperfeições, porque a luz em algo luminoso evidencia as imperfeições. Ela deu o exemplo de uma parede. Se você tem imperfeições na parede, você tem que colocar algo mate em cima pra ver menos essas texturas indesejáveis na parede. A mesma coisa aqui. Por isso que eu tô vendo mais os poros, tá bom? Vocês sabem que eu só vou ver se ele diminui os poros mesmo, ou reduz, ameniza os poros mesmo, depois de um tempo usando. Mas é uma textura bem confortável, gente. Bem mesmo, assim, que você nem sente que tá usando nada. E a pele fica gostosa, sabe? Hidratada. Eu dei uns minutinhos aqui. E, gente, assim, ó. Eu não vou falar que ela é imperceptível, que ela absorveu tudo, e você nem lembra, nem sente que tá com ela. Você lembra, principalmente quando você passa a mão, você sente que tá com... Como se fosse uma película na pele, sabe? Isso a vitamina C também faz. Por quê? Essa película, ela é da vitamina C já. Algumas, pelo menos, fazem. Pra que sua pele não entre em contato com oxigênio e não oxide. Posso tá falando besteira? Posso. E aí, mas assim, nada que te impeça de viver a vida, de passar maquiagem, passar o protetor aqui por cima. Nada disso. E ela fica levemente grudentinha. Vou fazer um teste aqui. Que é um teste que a... Esqueci, a Nakamura lá faz. A Joyce Nakamura faz. Que ela gruda, quando a base é grudenta, ela gruda uns papéis higiênicos assim, ó. Pra mostrar que ela é grudenta. Os papéisinhos não estão imunes a grudar no rosto. Porque essa base gruda um pouquinho mesmo, ó. Tá? Mas é pouco, tá vendo? Que o papel solta depois de um tempo. É bem pouquinho mesmo. Gente, eu vou só fazer um update. Faz uns 15 minutos já que eu apliquei. 15, 20 minutos. E tipo, ele absorveu super, ó. Não tá grudando mais. E nem sinto mais a sensação dele. Então, o update é que ele demora um pouquinho pra absorver, tá? Mas ele absorve muito bem, ó. Não tá grudando mais. Esse foi o vídeo de primeiras impressões. Se você quer ver o resultado daqui 30 dias, se deu algum resultado ou não, você vai precisar se inscrever no canal pra não perder o vídeo, né? Deixa o like nesse, se você gostou. E até o próximo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto